Diego tem apenas 8 anos e há 5 meses ele espera um sonho se realizar. Eu quero que mude minha vida, porque essa vida aqui é muito ruim e quero minha vida de volta. Nunca queria fazer de novo. O mesmo acontece com Ariel, de 10 anos. Eles são pacientes renais e viram a infância mudar quando começaram a fazer hemodiálise no Hospital Geral Roberto Santos. Hoje a gente acorda o que? Eu ainda dou graças a Deus porque eu moro aqui em Salvador. Hoje eu acordo 4h30 para ajeitar ele para 5h, 5h20 e a gente está saindo. Ele acorda mal-humorado muitas vezes, hoje mesmo ele não acordou bem. Eu acordo 4h, 4h30, aí eu começo a beijar, abraçar, falar palavras de carinho para que ele venha se sentir bem. Então muda, mudou o meu estilo de vida, mudou o estilo de vida dele, porque antes ele ia para a escola a semana toda, apesar que aqui tem escola, ele é muito bem assistido. Mas mudou tudo na vida dele, muda tudo. É uma ansiedade, é uma rotina, muda tudo. Rosileide também sofre com o transtorno de ter que vir ao hospital 3 vezes na semana para fazer o tratamento na máquina que funciona como um rim artificial. Há dois anos ela aguarda por um transplante. Nesse período ela perdeu um filho. Perdi ele quando estava aqui, ele só ficou 10 dias. Eu estava grávida e comecei a fazer hemodiálise com ele na barriga. Aí tive que esperar fazer 8 meses para ter ele, depois de 8 meses ele ficou 10 dias na UTI. Estou com 7 meses de gestação. Aí cheguei aqui sentindo dor em trabalho de parto. Tive que dar um tempinho com ele na barriga. Fiquei 10 dias, fiquei esperando fazer 8 meses. Quando fiz 8 meses, tive meu bebê. De acordo com a CESAB, a Bahia tem quase 2 mil pessoas na fila de transplante de órgãos. Dessas, cerca de 800 esperam por um rim, 14 por um fígado, 3 por pulmão e a maior parte delas fica por conta do transplante de córneas. Quem necessita de um coração não consegue esperar por muito tempo e acaba morrendo. Por isso, atualmente, não há espera pelo órgão. Com o objetivo de melhorar esse quadro, a campanha de conscientização Setembro Verde é realizada durante todo o mês e um programa de transplantes foi lançado no Hospital Geral Roberto Santos no Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. A unidade será a segunda da rede estadual de saúde a realizar o procedimento. O tema transplante trata-se de um tema que envolve uma alta complexidade em termos de saúde e é um tema forte. E o Hospital Roberto Santos, ele é um hospital que é um hospital forte e é um hospital dentro da rede do Estado, um hospital que tem uma vocação para alta complexidade. A expectativa é que os primeiros procedimentos aconteçam no local até dezembro deste ano e devem começar com a cirurgia de rim. O maior número de pacientes na fila são os renais. E a gente tem um único hospital público aqui, que é o Hospital Ananere, que está realizando o transplante renal. Então, pela demanda, pelo número de pacientes inscritos na fila ativos, a gente precisa ter um outro hospital que nos ajude. E quanto mais fizerem, mais rápido o paciente vai conseguir sair. E é um transplante de qualidade, as pessoas são capazes, são profissionais treinados, são pessoas muito bem envolvidas e muito comprometidas com o sistema. Acho que isso é o mais importante. Qualquer pessoa em vida pode ser doadora de órgãos, desde que ela não seja portadora de doenças transmissíveis, infecções graves ou um câncer generalizado. O rim é uma possibilidade, mas para isso faz testes específicos, para ver se os dois estão em pleno funcionamento. Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa que não sentia nada, fez a investigação para doar e descobriu que tinha uma doença e não sabia. Então, isso também acontece. O fígado. O fígado também é outro órgão que pode ser doado intervivos. Porém, é uma situação que exige uma habilitação melhor e, assim, uma especialização maior. Então, poucos centros fazem intervivo de fígado. São os dois órgãos sólidos mais importantes e medula óssea, que é o transplante halogênico de medula óssea. Você doa a medula, você cadastra no banco e aí quando surge um paciente com um código genético muito próximo, aquele parecido com o seu, você pode ser compatível e fazer a doação. Já após a morte, é preciso alguns cuidados e, principalmente, contar com a colaboração da família, que muitas vezes nega e não respeita a vontade de uma pessoa declarada doadora. Após a morte, você tem doação dos principais órgãos. Coração, pulmão. Pulmão também pode ser intervivo, tá? Coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, ossos, pele, vasos. A válvula cardíaca do coração também pode ser doada. E córnea. Córnea, que é um tecido importantíssimo, né? E, inclusive, depois que já tem a parada cardíaca. Os órgãos sólidos, o coração, o pulmão, o fígado, ele precisa que o paciente esteja com morte encefálica, morte cerebral, porém mantendo o coração batendo ainda, porque eles precisam de perfusão. Depois da parada cardíaca, praticamente, é só ossos e córnea. Mais de 60% das famílias não permitem a doação de órgãos na Bahia. Uma a cada 10 doações é de pessoas vivas no Estado. Olha, eu quero deixar para as famílias, principalmente quem são doadores de órgão, gente, se conscientizem porque vocês vão estar dando vida a outra pessoa. E eu creio, assim, que é tão bom a gente saber que a gente pode tirar um órgão de alguém, um ente querido nosso, e trazer a vida para outra pessoa. Saber que você pode fazer algo de bom para alguém e saber que tem um órgão do seu parente em alguém. Então, eu queria conscientizar as pessoas, né? Que, muitas das vezes, já está lá num papel que é doador, mas, muitas das vezes, a família não quer. Vocês vão estar fazendo um bem. E outra, vocês vão estar trazendo um órgão de um parente seu para alguém que você poderá também estar perto. E você vai saber, eu somei com isso. Aquele menino, aquela criança, aquele adulto está vivendo, mas eu somei para que isso pudesse acontecer.